Música Aqui tô eu pra te proteger dos perigos da noite e do dia Aqui tô eu pra te proteger dos perigos da noite e do dia Sou fogo, sou terra, sou água, sou gente, eu também sou filha de Santa Maria Se Dona Maria soubesse que o filho pecava e pecava tão lindo Pegava o pecado, jogava de lado, fazia da terra uma estrela Sorrindo Música Hoje eu saí lá fora como se tudo já tivesse havido Já tivesse havido a guerra, a festa, já tivesse havido E eu, e eu, e eu, e eu, só fosse puro espírito E eu, e eu, e eu, fosse puro espírito Música Hoje eu saí lá fora como se tudo já tivesse havido Já tivesse havido Já tivesse havido a guerra, a festa, já tivesse havido E eu, e eu, e eu, e eu, só fosse puro espírito E eu, e eu, e eu, e eu, fosse puro espírito E eu, e eu, e eu, e eu Aqui tô eu pra te proteger dos perigos da noite e do dia Sou fogo, sou terra, sou água, sou gente, eu também sou filha de Santa Maria Se Dona Maria soubesse que o filho pecava e pecava tão lindo Pegava o pecado, jogava de lado Fazia da terra uma estrela Sorrindo Música 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 Obrigado.